Estamos a correr desde bem cedo, na verdade desde ontem, desde ontem que nós descansamos pouco, mas por uma justa causa, ontem estivemos no aeroporto por cerca das 18 horas, vou pedir ao meu realizador, o meu realizador, viu uma publicação aí do Beleza em Pessoa relacionada com a matéria que eu fiz de ontem, vou tentar só elucidar alguns pontos, 18 de janeiro de 2020, você vai ver daqui a alguns instantes, o momento em que os familiares, não é, a Lívia James, irmãos, eu inclusive também estava lá, no cemitério, e contava-se a prevencer o caixão, portanto, tudo bem, portanto, já, as tribunas já terminaram, neste momento as famílias, agora, neste momento, eu passo a seguir algo mais reservado entre a família, portanto, de manhã foi o valor que nós transmitimos aqui em direto, na tua TV, agora, às 14 horas, foi aquele momento, não é, de deixar o corpo do maluco na sua última residência, foi mesmo no cemitério de Jandane, quando chegamos lá, parece que nem existia a corona, fiquei tão assustado com o número de pessoas que estavam bumeradas no cemitério, no portão, a aplaudir, a gritar, bang, 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 muitas dessas pessoas não conhecem, nunca viram o bang pessoalmente, mas são pessoas que conhecem o bang, mas nunca viram pessoalmente, nunca tiveram uma relação pessoalmente com o bang, mas é importante dizer que estava super cheio o cemitério, em algum momento se ignorou aí, digo, em algum momento as pessoas que estavam ao redor do cemitério, em algum momento ignoraram as medidas de prevenção do coronavírus, estavam todas elas aglomeradas, algumas sem máscara, eu, inclusive, quando cheguei a ver um monte de pessoas, tive que recuar para o carro, que queria abrazar, queria ir, e é aquela emoção, é aquela euforia, não é? As pessoas acabaram se esquecendo que, tudo bem, perdemos alguém, bem, mas temos o coronavírus, tivemos, sim, nos prevenir do coronavírus. Olha, hoje é segunda-feira, é aquele dia em que eu recebo os meus comentadores, e hoje não vai ser diferente, daqui a pouco eu vou receber o Zeradim, daqui a pouco eu vou receber o DJ Júnior, e um dos nossos principais temas que nós vamos abordar na edição de hoje, de 18 de janeiro de 2020, é, portanto, a cerimónia de despedida do PENCO, não é? O velório que aconteceu pelas 9 horas, nós já começamos a transmitir desde as 8 horas, e só veio a terminar, portanto, 15 horas. Quando eram 15 horas, os restos mortais do PENCO foram, de mediados, deslocados para o cemitério de Ilhanangeno, onde vai, portanto, permanecer para o resto, não é? Ah, deixa-me dizer que, mesmo no velório, muita gente estava lá, como vocês podem ver, as imagens falam por si, e eu cheguei lá, também, para dar o meu último adeus, porque, para além de trabalhar, não fui lá só para trabalhar, fui lá também, porque era um amigo meu, eu tive a vontade de entrar e despedir aí o meu grande amigo, curioso, estava lá muita gente, sabe, muita gente, alguns estudantes, você vai ver aquelas mamães, que tu percebes que aquelas mamães estavam vendendo, é ao lado, saíram, só para descer, isto foi incrível, ver pessoas que não têm nenhuma relação com o PENCO, mas tinham uma, 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 tinham, muitas vezes, uma admiração por ele, muita gente saiu das suas casas, veja suas jovens, jovens não, não, não é das relações do PENCO, são muitas, muitas pessoas que, porque sabiam do que é que se tratava, pararam, entravam, queriam se despedir, muito bem, aquilo foi mesmo muito, mas muito emocionante, foi muito emocionante ver pessoas que saíram, estavam, de certeza, acompanharam, através da televisão, não é, este momento, pessoas que não conhecem a Liza, não conhecem o PENCO, mas foram lá para se despedir, este foi um dos momentos muito emocionantes, que nós presenciamos, hoje, lá no Conselho Municipal, queremos também agradecer, eu quero agradecer, o gesto bonito aí, do Conselho Municipal, que concedeu este espaço, a família da Liza James, para poder realizar esta cerimônia, o Conselho Municipal fez um excelente trabalho, dá parabéns ao Conselho Municipal, que concedeu este espaço, para que as pessoas pudessem se dar, para despedir-se do BENCO, para que as pessoas pudessem saudar, portanto, a cantora, não sabe como a Liza, mas eu vou adiantar o seguinte, a cantora Liza está devastada, ela está, dá para ver pela cara, ela nem consegue falar, queríamos conversar com ela, mas, as condições não permitiram, a Liza James está muito embaixo, a Liza James está muito, mas muito triste, está devastada, a imagem, o semblante dela fala por si, não é para menos, perdeu alguém, muito difícil, é assim que a gente fica, quando a gente perde pessoas próximas, ok? Principalmente quando é nosso marido, nosso pai, nosso filho, nossa esposa, portanto, é normal esse tipo de reação. Ontem eu passei um vídeo, eu vou pedir rapidamente, eu só vou fazer, vou fazendo introdução, daqui a pouco eu vou receber aqui os meus comentadores oficiais, os temas já estão selecionados, um dos nossos temas que vai ser debatido, vai ser conversado, analisado, é, portanto, a cerimônia, a cerimônia que me levou-se na manhã de hoje, ok? No Conselho Municipal, daqui a pouco eu vou receber aqui o Júnior, daqui a pouco eu vou receber, portanto, o Zé Nadinho Júnior e juntos nós vamos analisar os principais temas, mas não se fala mais nada hoje, um dos nossos principais temas é mesmo, o último adeus é o velório, é, 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 este momento que vocês puderam acompanhar através das redes sociais, através também aqui do nosso canal da Tua TV, portanto, o Bang já foi inteirado, é, neste momento a família já se encontra em casa, estão entre eles a consolar-se, ok? É, é, mas a verdade é que o Bang já foi, o Bang, depois houve o velório, mas ver este momento ele entrar na cova é, é, é complicado. Vamos ver essas reportagens da matéria que nós fizemos, eu estou precisando de sair daqui para casa, fazer um bafo, comer, dormir, estou muito tarde, trabalhei muito, e valeu a pena, esta minha correria compensou, eu estou feliz. Vamos pôr-lhe no princípio esta reportagem, vamos acompanhar, vou pedir aí uma raza, Doma, que possa pôr no princípio esta reportagem, para que vocês possam acompanhar, vamos lá, Ardino, manda vir. Obrigado, muito boa tarde a todos que nós, portanto, encontram-se ligados, e aí, portanto, o assunto do nosso grande irmão, bem-te recordar que, se vamos já transmitir, desde 9 às 15, às 14, portanto, as testemunhas de despedida, que realizaram-se, portanto, no espaço do Conselho Municipal, onde estiveram lá amigos, irmãos, políticos, inclusive, também se fizeram preso. Como vocês podem ver, as imagens ilustram, há uma enchente, embora haja o coronavírus, as pessoas estão curiosas, estão aqui, estão se alterando a porta, para ver, o corpo do bem, como vocês podem ver, as imagens...